ao incorporarmos isopor triturado a massa de cimento obtemos vasos muito mais leves este é um exemplo este vaso recebeu uma pintura especial o efeito marmorato então vamos lá ao passo a passo eu sou Maria Amélia Mendes seja bem vinda a mais um vídeo do canal para fazer este vaso usei um molde de areia se você não sabe fazer moldes de areia clique no cartão aí acima e veja o vídeo do passo a passo de como fazer moldes de areia ou clique no link que vou deixar na descrição deste vídeo preparei uma calda de cimento então cobri todo o molde de areia com esta calda de cimento é só cimento e água coloquei algumas voltas de arame para deixar a borda do vaso mais reforçada e depois nós vamos pulosando e até mais eu irei vou te dar a resposta então cinco minutos vou te dar a resposta vou te dar a resposta teatro vou te dar a resposta só que não dá pra vacaná vou te dar a resposta para preparar a massa de cimento e isopor triturado usei como medida um pote de 2 litros coloquei 1 medida de cimento, 1 medida de argamassa, 2 medidas de isopor triturado e acrescente água com cautela pois a massa tem que ficar bem firme e consistente observe o ponto da massa abrindo pequenas poissões de massa com as mãos procurando manter a mesma espessura e colocando na borda do vaso misturar na borda do vaso fornei o vaso misturar no material misturar na borda e então fui incorporando essas porções de massa umas nas outras mas marque aí sua presença, deixe o seu like neste vídeo se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados depois que eu alisei a borda do vaso então coloquei estes pezinhos feitos com restos com sobras de massa de cimento e areia que eu coloco nessas embalagens e guardo para quando precisar fazer os pés de vaso eu posso usá-las eu coloquei três pés neste vaso fiz os buracos para drenagem de água Nivelei, procurei deixar os pezinhos no mesmo nível e aguardei a secagem por três dias não tire do molde antes de três dias e aí lixei toda borda do vaso para deixá-lo bem lisinho aí usei uma lixa número 80 e preparei uma calda para impermeabilizar o vaso com meio copo de água duas colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento aos poucos é muito importante impermeabilizar os vasos para protegê-los da umidade e assim temos vasos bonitos por muito tempo passei esta calda de cimento e cola em todo o vaso na parte interna e também na parte externa é importante na parte interna para proteger o vaso da umidade da terra e esta calda de cimento e cola também corrige os buraquinhos e imperfeições que ficaram no vaso e para fazer a pintura efeito marmorato usei massa acrílica a massa acrílica é usada para corrigir paredes em ambiente externo ela é muito resistente à água não recomendo usar massa corrida pois a massa corrida é para ambientes internos ela não é tão resistente à água como a massa acrílica separei uma porção desta massa acrílica e coloquei corante em pó da cor preta você também pode usar o corante líquido se preferir o corante em pó é mais forte uma pequena porção de corante preta já deixou a massa acrílica bem preta coloquei um pouco de cola pois a massa estava muito firme é uma massa que eu tenho há muito tempo então ela já está mais firme e coloquei um pouquinho de água também mas se a sua massa acrílica é novinha com certeza não precisa acrescentar nada só o pigmento preto e com as mãos mesmo fui aplicando uma camada desta massa acrílica em todo o vaso observe que eu coloquei o vaso sobre tampas para conseguir aplicar a massa acrílica até na borda para que a borda não fique encostada neste piso de serênica que eu coloquei na base então apliquei a massa acrílica então apliquei a massa acrílica em todo o vaso e antes que secasse eu fui fazer a pintura para isso usei um pedaço de borracha de chinelo mas você pode usar essas espátulas compradas se preferir coloque uma porção da massa preta da branca eu coloquei o preto entre as duas porções de massa branca e aí vai fazendo movimentos sinuosos em toda a lateral do vaso é uma delícia fazer este trabalho olha que legal que fica é um efeito maravilhoso e muito fácil de fazer e aí e aí sobrou um pouquinho de massa preta e resolvi então aplicar na borda do vaso e na parte interna mas isso é opcional quando secou completamente eu lixei usei uma lixa número 150 é uma lixa de parede não force muito a lixa vai lixando levemente a lateral do vaso fica bem lisa mas bem acabada limpe com um pano úmido e finalize o vaso passando a resina acrílica base de água a resina acrílica base de água protege todo este trabalho e aí ela dá um brilho e destaca este efeito marmorato que a gente fez no vaso é importante passar resina também no lado interno do vaso pois vai proteger da umidade da terra e aí está o vaso pronto amei o resultado e você gostou? comente aí é um vaso tipo vacia muito grande ele tem 40 cm de diâmetro aí plantei esta rosa do deserto ela é trançada são 3 rosas do deserto juntos essa é minha cachorrinha sapinha está sempre do lado tentando me ajudar nem todo ouro do mundo é comparável ao amor que um animal te dá respeitar os animais é uma obrigação amá-los é um privilégio e aí gostou deste vaso? então compartilhe-o nas redes sociais os seus amigos também vão gostar até a próxima essa parede fui eu que fiz tem o vídeo do passo a passo aqui no canal vou deixar o link na descrição deste vídeo ou você pode clicar no cartão aí acima e muito obrigada por assistir até o final e muito obrigada por assistir até o final tchau 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 tchau